A Justiça de Goiás determinou que as operadoras de telefonia móvel são obrigadas a manter o serviço de acesso à internet em celulares com serviço pré-pago, mesmo após o término do limite da franquia. Os consumidores comemoraram a decisão, que ainda estabelece multa diária em caso de descumprimento. A ação contra as operadoras foi movida pelo Procon e ainda cabe recurso. Sempre que a Ana Paula precisa, o pacote de dados da internet no celular acaba. A gente está precisando da internet e eles cancelam. O mesmo acontece com a Eduarda. É horrível, é péssimo. Assim como em outros estados do Brasil, o Procon estadual conseguiu eliminar junto ao Tribunal Justiça de Goiás, que obriga as operadoras de celular, como a Claro, Telefônica, Oi Móvel e Tim, a manterem os serviços de acesso à internet nos celulares pré-pagos, mesmo que o limite da franquia seja atingido. Após a citação das empresas, elas terão que já suspender esse bloqueio da utilização da internet para os telefones pré-pagos e de contratos anteriores a dezembro. Os consumidores têm que ter atenção que essa medida é para os contratos antigos. Apesar do esforço do Procon, as operadoras citadas na ação ainda podem recorrer da decisão do Tribunal Justiça de Goiás. Em outros estados, onde foram impetradas ações similares, a eliminar foi mantida. Nós acreditamos que o Poder Judiciário vai manter essa eliminar e que o consumidor vai conseguir reaver os prejuízos sofridos. E sairemos também com a confirmação dessa decisão ao final.